Êxodo, capítulo 3 Que coisa espantosa, pensou ele. Por que o fogo não consome o arbusto? Preciso ver isso de perto. Quando o Senhor viu Moisés se aproximar para observar melhor, Deus o chamou do meio do arbusto. Moisés, Moisés. Aqui estou, respondeu ele. Não se aproxime mais. O Senhor a divertiu. Tire as sandálias, pois você está pisando em terra santa. Eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Quando Moisés ouviu isso, cobriu o rosto porque teve medo de olhar para Deus. Então o Senhor lhe disse. Por certo, tenho visto a opressão de meu povo no Egito. Tenho ouvido seu clamor por causa de seus capatazes. Sei bem quanto eles têm sofrido. Por isso desci para libertá-los do poder dos egípcios e levá-los do Egito a uma terra fértil e espaçosa. É uma terra que produz leite e mel com fartura, onde hoje habitam os cananeus, os hititas, os amorreus, os ferezeus, os eveus e os jebuzeus. Sim, o clamor do povo de Israel chegou até mim, e eu tenho visto como os egípcios os tratam cruelmente. Agora vá, pois eu o envio ao faraó. Você deve tirar meu povo Israel do Egito. Moisés, porém, disse a Deus. Quem sou eu para me apresentar ao faraó? Quem sou eu para tirar o povo de Israel do Egito? Deus respondeu. Eu estarei com você. Este é o sinal de que eu sou aquele que o envia. Depois que você tirar o povo do Egito, vocês adorarão a Deus neste monte. Moisés disse a Deus. Se eu for aos israelitas, e lhes disser. O Deus de seus antepassados me enviou a vocês, eles perguntarão. Qual é o nome dele? O que devo dizer? Deus respondeu a Moisés. Eu sou o que sou. Diga ao povo de Israel que eu sou me enviou a vocês. Deus também instruiu Moisés. Diga ao povo de Israel. Javé, o Deus de seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, me enviou a vocês. Esse é meu nome para sempre. O nome pelo qual serei lembrado de geração em geração. Agora vá e reúna os líderes de Israel. Diga-lhes que Javé, o Deus de seus antepassados, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, apareceu e disse. Tenho observado atentamente e vejo como os egípcios os têm tratado. Prometi libertá-los da opressão no Egito e levá-los para uma terra. Há uma terra que produz leite e mel com fartura, onde hoje habitam os cananeus, os hititas, os amorreus, os ferezeus, os eveus e os jebuzeus. Os líderes de Israel aceitarão sua mensagem. Em seguida, você e ele se apresentarão ao rei do Egito e lhe dirão. O Senhor, o Deus dos hebreus, veio ao nosso encontro. Agora pedimos que nos permita fazer uma viagem de três dias ao deserto para oferecermos sacrifícios ao Senhor nosso Deus. Eu sei que o rei do Egito não os deixará ir, a não ser que uma mão poderosa o force. Por isso levantarei minha mão e ferirei os egípcios com todo tipo de milagres que farei no meio deles. Então, por fim, o faraó os deixará ir. Farei que os egípcios sejam bondosos com os israelitas, e assim vocês não sairão do Egito de mãos vazias. Toda mulher israelita pedirá de suas vizinhas egípcias e das mulheres que as visitam artigos de ouro, de prata e roupas caras, com as quais vestirão seus filhos e suas filhas. Desse modo, vocês tomarão para si as riquezas dos egípcios.